As pessoas que mais acumularam fonte já estão participando. As 5 pessoas que mais concluaram no Ligue Band vai contar a sua história para o Charlão. A mais comovente, podem ter certeza que vai ter seu carro reformado com maior satisfação. Essa é mais uma promoção. Ligue Band com o Charlão. Grande beijo para o Charlão. Aliás, queria mandar também um grande beijo para a Eliane, dona da loja da linha Rosa, que está me vestindo. Um beijão no seu coração. Está com o endereço novo, lá na Cassiano Ricardo, no City Home. Uma loja belíssima, belíssima. Altas marcas. Está super legal, super legal mesmo. Bom, e nesta sexta-feira, sábado de carnaval, a instância nativa sertaneja cai na folia e faz a maior micareta. Pessoal, micareta sertaneja, sertaneja do bairro. Na sexta, olha que belíssimo. Sacode a poeira, Fianha. Começou a esquentar, Fianha. Na sexta, o som rola por conta do sacode a poeira e no sábado, a festa continua em alto astral com alma sertaneja. E aqui, falando nisso, você pode ganhar um par de convites por dia para curtir essa micareta. Promoção exclusiva da Rádio Nativa FM. Então, está valendo hoje um par de ingressos para a micareta. Muito legal. Muito bom. Legal. Foi legal nisso. Pedro Mariano. Vamos lá. Vamos ao nosso... Incrépido, como é que é? Momento cultural. Momento cultural. Hoje é dia? Hoje é dia do Magistério do Exército Brasileiro. Sim. No dia 8 de 1978, foi lançado o primeiro disco do grupo As Frenéticas. E olha, arrebentou e vendeu, hein? 138 mil cópias. Lembra? Apenas três mil. Ah, Pedro Alcão. Muito legal. Muito legal. E hoje também, se lhe pica isso aqui. Além das Frenéticas, o seu dia da bondade. Agora, para falar em bondade, eu estive na roça esse final de semana. Eu não pude... Eu não registi. Não registi. Presta atenção nessa imagem aí. Falar em bondade. Uma cachorrinha de roça achou um gatinho na rua abandonado. Decidiu ser a mãe dele. A Priscila, ela amamenta, cuida e detalhe. A cachorrinha, a Priscila, ela foi vacinada para não dar mais cria. Agora, eu pergunto, como é que a Priscila tem leite para amamentar o gato desde pequenininho? Olha aí. Olha que coisa mais linda. Agora, aquele termo, né, brigam feito cão e gato, serve só para o ser humano mesmo. Porque para bicho não serve muito, mas a gente tinha que aprender muito com os bichos, aprender muito com a natureza. Beijo, Priscila. Não é gostoso? Não é. E já que ela está amamentando, amamentada a saúde, hoje é dia de saúde. Hoje é dia de saúde. Segunda, toda segunda-feira é dia de saúde. E hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre o que é aneurisma da horta abdominal. O que é isso? Pois é. Eu também não conhecia esse problema, que é um problema seríssimo. Mata. Não tem nenhum tipo de sintomas. E o doutor que está aqui com a gente, ele estava falando que um dos pacientes descobriu que tinha isso, porque o netinho deitou a cabeça aqui na barriga e começou a escutar a barriga pulsar o abdômen. Ele falou, nossa, vovô, que legal, a sua barriga também bate feito o coração. Então, põe a mãozinha aqui na sua barriga, né? Vê se está meio esquisito. Quando começa a pulsar, o que será que está acontecendo? É mais ou menos quando a gente põe a mão aqui no pescocinho, para sentir aquele tunque-tunque que põe aqui no pulso. Será que é esse mesmo tipo de batimento, quando a gente põe a mão no abdômen, pode ser aneurisma da horta abdominal? Ou seja, quando essa horta se rompe, o que será que pode ser feito? Será que tem tratamento, tem medicação? Bom, você sabe que toda segunda-feira a gente traz dicas de saúde. É um problema sério. A gente quer fazer aqui um alerta, utilidade pública mesmo para você de casa. Um problema que pouquíssimas pessoas conhecem. É um sintoma que quando de repente aparece, puf! Sabe aquelas pessoas que morrem de repente? Pode ser o problema do aneurisma da horta abdominal. E como hoje é dia de saúde, vamos conferir. E para falar sobre esse problema, esclarecer tudo para a gente, para que a gente possa aprender, estamos recebendo ele aqui no programa, Dr. Marcos Ajeu, que é cirurgião vascular do Hospital Santos Dumont, aqui de São José dos Campos. Tudo bem, Dr. Marcos? Obrigada pela sua participação. Tudo bem, Dr. Marcos. Como é que explica que a cachorra dá leite tomando vacina? Aí você responde, eu não sou veterinário. Coisas que são da natureza que a gente não tem resposta. Pois é. Dr. Marcos, é um programa que a gente resolveu marcar justamente pela complexidade desse problema e por ser um problema que quando ele aparece, a pessoa muitas vezes, na maioria das vezes, morre. Chega quase morta ao hospital. A neurisma da horta abdominal. Antes de falar do problema, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a horta abdominal. Muito bem. A horta abdominal é uma artéria, portanto é um vaso que irriga as estruturas. A horta, ela é feita de partes, a parte do tórax, obviamente no tórax, que emerge do coração, emite ramos para o pescoço, para o crânio, para o cérebro. Depois ela atravessa o abdômen, emitindo ramos para o abdômen, nessa porção ela é chamada de abdominal. É a principal do nosso corpo? É a principal, a maior e a mais calibrosa, de maior fluxo de sangue. Ou seja, a partir do momento que tem algum rompimento, é hemorragia na certa? Hemorragia, porque a quantidade de sangue que passa por ela por minuto, se ela estiver rompida com uma perfuração, o sangramento em poucos minutos acaba por levar o paciente a falecer, por ser um volume enorme de quantidade de sangue. Quer dizer, não tem nenhum alerta. Aconteceu, de repente... No caso do aneurisma da horta, os sintomas, eles são muito frustros. Como a própria Solange falou há pouco, às vezes o paciente sente que tem uma pulsação no abdômen, principalmente os mais magros. No caso desse paciente foi uma questão até inusitada, o netinho percebeu e daí que ele foi investigado que se tratava isso. Mas em geral os sintomas são muito discretos, não levam o paciente a se alertar do problema. A questão é de fazer uma prevenção regrada para evitar que se chegue a romper e realmente é uma questão fatídica. O senhor estava explicando antes do programa que a aneurisma da horta abdominal é quando a horta se rompe. Ela simplesmente estoura, causa um buraquinho... Pode acontecer a rotura. O aneurisma, a tradução dele, a palavra vem do grego, significa dilatação. Então as artérias até podem aumentar de tamanho dentro de um tolerável. O tolerável é 50%. Então qualquer artéria do nosso corpo que passar de 50% do calibre, do diâmetro esperado para aquela artéria, ela já é chamada de aneurisma. Ok. Agora o que pode, antes da Lila, Fê, o que pode provocar essa dilatação? Por que que muitas vezes acontece essa dilatação? No caso da horta abdominal, o mais comum de causa que gera, a causa etiológica que gera o problema, está ligado ao tabagismo. Cigarro. Ao cigarro. Presta atenção, você que gosta de dar uma pitadinha, sabe aquela pitadinha, é umzinho, não faz mal? Então o cigarro é o grande vilão e a pressão alta, o colesterol aumentado, eles colaboram também com o problema. Bebida. A bebida não tem uma relação direta com o problema. A questão genética também tem bastante a ver. Existem famílias que é mais comum ter aneurisma da horta abdominal do que na população geral. Pode ser genético. Pode ser genético também, mas sempre tem que ter um desses fatores associados. Cigarro. Principalmente o cigarro, ou a pressão alta, ou o colesterol alto. Ok. Então a gente vai detalhar tudo isso daqui a pouquinho pra você, pra você ficar bem alerta, saber se tem como prevenir e se tem tratamento antes de chegar na cirurgia. Mas agora lá vem ela, Ju. Ah, Lila. É. Lila Orienta. Olha que bacana. Presta atenção, mãe. Roda lá. Vai ter uma amiga. Oi, boa tarde. E eu atendo agora uma pessoa chamada Amiga. É o pseudônimo que ela deu. E ela diz o seguinte. Lila, eu sou mais uma à procura de emprego para 2010. E eu quero saber o que eu preciso fazer pra ser chamada logo. Porque ninguém merece não, amiga. Nossa. Tá difícil mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você que tá aí assistindo. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Olha, é muito fácil. Escreva pra mim. LilaOrienta.com.br É tão tranquilo. Você conta a sua historinha rapidamente ali. Faz a sua pergunta. E o tarô não vai adivinhar. O tarô vai te orientar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Ô, amiga. E essa amiga é amiga mesmo, né? O pseudônimo que ela deu. Amiga. Olha, emprego tá difícil. E pra você, tá mais difícil ainda. Eu tô vendo muito desânimo, muita tristeza, falta de foco, tá? Você tá, assim, procurando pra tudo quanto é lado. Então, isso não é legal. Então, sabe o que que tá faltando pra você? Tá faltando levantar o astral, tá faltando um pouco de foco. Ver o que que você quer, em que área você quer trabalhar. Porque, olha, quem procura em todas as áreas, não vai achar, né? Não sabe o que que é, né? Nenhum vento é bom pra quem não sabe. E aí